É, Thiago Lopes, mesmo você tendo um primeiro tempo de Lionel Messi, um primeiro tempo de De Bruyne, um primeiro tempo ali de Mbappé, um primeiro tempo à lá Lionel Messi, que você deu uma bola espetacular para o Oswaldo fazer o primeiro gol da partida, você fez quase que toda a jogada do segundo gol do Vitória, você dá um passe de letra, se movimenta e faz o segundo gol do Vitória, você saiu no primeiro tempo, irmão, como o melhor em campo de forma disparada, só que aí vem o segundo tempo, que é o grande calo do Vitória nessa temporada, e o Náutico de forma muito guerreira, de forma muito batalhadora ali, consegue empatar e consegue virar o jogo no segundo tempo, e mereceu vencer, não é nenhuma loucura o Náutico vencer o jogo de hoje não, porque criou mais situações de gols do que o Vitória, e foi mais eficiente na hora de botar a bola lá na casinha, e aí, meus amigos, o futebol de Pernambuco, pelo menos nessa rodada, afundou o futebol baiano. O esporte ontem meteu só 6x0 no Bahia, foi 1, 2, 3, 4, para ficar maneiro, 5, 6 no Bahia, 6x0 no Bahia. E hoje, e aí você afundou o Bahia na lanterna do Grupo B, e hoje o Náutico, ele vence do Vitória, e já adianto, como eu falei no vídeo da rodada anterior, o Vitória está eliminado da Copa do Nordeste. O Vitória, ele só vai se classificar se ele vencer tudo, e rezar para todo mundo praticamente parar de pontuar, que eu acho pouco provável. Então, assim, o Náutico, além de afundar o Vitória, e praticamente eliminar virtualmente mesmo da competição, o Náutico prejudicou demais a vida do Bahia, meus amigos. Não adianta a torcida do Bahia achar, eita, está tudo lindo, maravilhoso, é, o Vitória se lascou hoje. Mas foi péssimo resultado para a torcida do Bahia também, tá, meus amigos? Foi um péssimo resultado. E assim, o perfil oficial do Náutico já lançou ali uma alfinetada básica, né? Na terra do Axé, venceu quem é dono do frevo, e eu até lancei aqui também um comentário a respeito do jogo, né? Que ontem foi dia do esporte afundar o Bahia na lanterna, e hoje foi dia do Náutico afundar os dois principais times da Bahia na Copa do Nordeste. E, de fato, o futebol do Pernambuco representou demais aí nessa rodada. Só o Santa Cruz que perdeu para o CRB, mas o Santa Cruz está na Série D, então, coitado do Santa Cruz, não tem nem muito que a gente exigir, tá, meus amigos? E é o seguinte, eu vou passar aqui para vocês os gols do jogo. Mas você pode acompanhar, além dos gols e os melhores momentos na OneFootball da Copa do Nordeste, tu acompanha aqui, ó, na palma da tua mão. Além disso tudo, Mercadão da Bola do Náutico, do Vitória, do Ceará, do Esporte e do Bahia. Teve jogos da UEFA Europa League, a OneFootball, ele passa as informações, estatísticas, tabela, tudo e todos, que nesse período tá já de chaveamento mata-mata, né? Tu acompanha tudo e todos, Bundesliga, eu vou viver de graça, tu acompanha pela OneFootball, então, o link tá aí fixado nos comentários, é de graça que você pode baixar, fazer o download, o aplicativo é muito leve, você pode ter outro aplicativo, mas eu convido você a baixar OneFootball, que tu não vai se arrepender, tá, meu amigo? Então, baixa aí, que tá na descrição e também fixado nos comentários, tá? É de graça para você baixar o aplicativo e usufruir aí da melhor maneira possível, tá? Meus amigos, vamos embora aqui compartilhar primeiro os gols da partida, depois a gente faz a análise de tabela, tá? Situação crítica do futebol baiano. Primeiro, o Bahia, o Vitória, ele abre o placar no primeiro tempo, tá? E eu vou compartilhar com vocês aqui, logo no início, dois minutos de jogo, só que aí eu tenho que voltar para a análise estatística da coisa, meus amigos. Eu tenho que voltar para a análise estatística da coisa. Literalmente, aos 35 segundos do primeiro tempo, ou seja, praticamente ali depois que o Juiz bateu o centro e começou a partida, o Náutico criou uma chance claríssima, jogada de Caillon pela ponta direita, cruzamento na área e Júlio, na pequena área, perdeu um gol. Literalmente, dois minutos depois, que é o famoso quem não faz leva. Cruzamento, cruzamento não, né? Pô, isso aqui foi um passe, ele fez a moto. Tiago Lopes deu uma bola simplesmente sensacional para o Osvaldo, que recebeu na grande área. Osvaldo, ex-esporto, inclusive, finalizando a saída de Wagner para abrir o placar e fazer 1x0 aí para o Vitória, lá no Barradão, tá? E aí, deixa eu só compartilhar mais uma vez. Olha essa bola, essa enfiada de Tiago Lopes, velho. Raramente eu vi Tiago Lopes fazer isso aqui no esporte. Raríssimas, raríssimas vezes. Foi dia de Lionel Messi que ele teve hoje, meus amigos. Pelo menos no primeiro tempo. Depois, sumiu completamente do jogo. O Náutico empata a partida com gol de Jean Mangabeira, né? Cruzamento ali de Caillon. De escanteio. E Jean Mangabeira desvia de cabeça para fazer o gol de empate do Vitória. E assim, do Náutico foi mal. E assim, você já percebe por aí que são dois times com muitas fragilidades defensivas. É impressionante que hoje foi um jogo muito de trocação. O Náutico criando muito e o Vitória criando muito. Principalmente no primeiro tempo. Bom jogo de futebol de se assistir. Demais, inclusive. Mas os dois times falhando demais na marcação. Paulo Miranda no primeiro tempo horroroso. O outro lateral do Náutico também é muito mal também. O Alan Cardoso, né? Deixa eu só confirmar aqui. O Alan Cardoso muito mal também. Péssimo na partida. E dando muitos espaços para o Vitória. E o Vitória também cedendo muitos espaços. Foi um jogo ali que, se você analisar, terminou o primeiro tempo com quatro chances criadas para o Náutico contra três do Vitória. Só que o jogo terminou 2x1 para o Vitória por causa do senhor Tiago Lopes. Olha essa jogada que ele faz para fazer o gol de desempate aí do Vitória no primeiro tempo. Simplesmente sensacional. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o gol do Vitória de Tiago Lopes, tá? Vamos lá. Olha essa jogadaça. Aos 18 do primeiro tempo, Tiago Lopes faz toda a jogada, dá um passe de letra, volta em movimentação, recebe a bola e finaliza. Sem goleiro já, né? Wagner já estava batido no lance. E aí eu queria dar destaque mais uma vez a esse gol, tá? Ó, quando ele solta esse passe de letra, literalmente nenhum jogador do Náutico marca. Todos ficam olhando. Vitor Ferraz olhando, Paulo Miranda olhando, o lateral do Náutico pedindo impedimento. Cadê impedimento, professor? Ninguém simplesmente marcou. Só que eu vou ter que dar os méritos para a jogada dos caras, pô. Tiago Lopes fez a jogada de Leão e Néamés, pô. Então, assim, a gente não pode só criticar quem errou. A gente tem que elogiar também quem acertou no lance, que foi Tiago Lopes e Diego Torres, que soltou essa bola devolvendo aí para ele e fazendo 2x1. Termina o primeiro tempo 2x1, só que eu tinha convicção que o jogo não estava encerrado. Não era certeza que o Vitória ia ganhar o jogo. Não era certeza. Porque o Vitória é um time que cai muito de produção no segundo tempo. Demais, inclusive. Fisicamente até. E o Náutico consegue se impor no segundo tempo. Volta muito bem para o segundo tempo. Empata com a cobrança de falta de Souza, que tem um desvio e sai o gol contra a de Railan. Vou compartilhar aqui em tela com vocês. O cruzamento, desvio de cabeça. Enganou ali o goleiro do Vitória. A bola, de fato, já tinha entrado. O Náutico empata aí com a cobrança de Souza. E vira a partida, meus amigos. É isso mesmo. Gol de Vitor Ferraz. Mais uma vez em cobrança de falta de Souza. Vitor Ferraz desvia para fazer o 3x2. E o Náutico vencendo a partida aí. E é impressionante... Deixa eu só tirar aqui o áudio, tá? É impressionante como essa defesa do Vitória toma muito gol de bola parada, velho. Meu amigo, todo jogo tem que tomar um golzinho de bola parada. Só no jogo de hoje, foram três gols de bola parada, pô. Que o Vitória sofreu. Os três gols de bola parada. Se você analisar os outros jogos também, vários gols de bola parada. É impressionante. Por erro de posicionamento. Inclusive contra o próprio Santa Cruz. O cruzamento de Souza. Desvio de Vitor Ferraz de cabeça para fazer o 3x2 e vencer de forma merecida. De virada. Em pleno barradão. Não esperava essa vitória do Náutico hoje, tá? Não vou negar. Mas, surpreendendo aí a todos, o Náutico vence. E contra o Santa Cruz, inclusive, como eu falei para vocês, o Vitória também sofre um gol aí no último lance da partida praticamente. Que comprometeu e compromete, melhor dizendo, essa campanha do Vitória que até o momento é pífia na Copa do Nordeste. E aí vamos compartilhar então aqui para vocês a tabela, tá? A tabela aí da Copa do Nordeste. O Náutico, no grupo A, né? Só para trazer aqui o ponto de vista do Vitória. O Vitória está com dois pontos. Ele está a cinco pontos de distância do quarto colocado que é o Sampaio Correia. E o Vitória vai pegar o Ceará na próxima... Vai pegar o Bahia. Que vai ter o Bavi na próxima rodada. E depois vai pegar o Ceará. Meus amigos, o Vitória apanhando de todo mundo. Apanhou do Sergipe. Apanhou do Náutico. Apanha de todo mundo. Vocês acham que o Vitória vai ganhar do Ceará e do Bahia? Pode até fazer isso. Mas é pouquíssimo provável. E mesmo que faça isso, nem no G4 vai entrar. Só vai entrar se todo mundo perder tudo. Então isso não vai acontecer provavelmente. É muito provável que isso não aconteça. Mesmo que vença os dois jogos, não vai entrar no G4. O Sampaio, pelo menos, vai somar ali um pontinho e tal. Vitória, nenhuma vitória aí na competição, tá? Na Copa do Nordeste até o momento. A projeção do Vitória hoje é fazer cinco, seis pontos no máximo. No estouro do cronômetro sete. E com sete pontos não vai se classificar não para a próxima fase. Como eu falei para vocês, roda da passada. O Vitória está eliminado da Copa do Nordeste virtualmente, né? Matematicamente ainda não. Grupo B, meus amigos. Aí a gente passa para falar um pouquinho aí sobre o Náutico. Parabéns ao Náutico, que está conseguindo ser extremamente competitivo. A gente tem que vir aqui e falar, porra, Wagner tem que salvar o Náutico nos últimos minutos da partida. Sempre fazer boas defesas, fazer milagres. Tem, tem que fazer isso. Ele sempre tem que estar atuando com muita, porra, muita consistência em todos os jogos para garantir os resultados favoráveis para o Náutico. Mas contratou o goleiro para isso mesmo. Para garantir os resultados de fato. E está conseguindo garantir, velho. Hoje, aos 45 minutos, Camutanga finaliza, Wagner faz um milagre. No rebote, Camutanga finaliza a bola para fora. O Náutico também tem muita sorte, tá? Isso é um fato. É um time que sofre muito defensivamente. Mas é aquilo. O Náutico pegou Sport e empatou. Pegou CRB e empatou. Pegou Vitória e ganhou. O Náutico pegou três times de Série B e não perdeu para nenhum. E o Náutico está jogando a Série C. Então, isso é um sinal positivo que o trabalho está sendo, porra, bem trilhado minimamente. Você tem que falar, porra, o trabalho é decente, porra. Ó, Náutico chegou na segunda colocação com 10 pontos. Só está atrás no Ceará porque fez menos gols do que o Ceará. Fez cinco. E o Ceará ontem meteu cinco no Fluminense do Piauí. E fez onze gols no total, né? O Náutico tem oito gols de gols pró. E os cinco gols sofridos. No total, o saldo de gols dos dois se equivale a em três gols, né? E aí, meus amigos, para o Bahia, o Bahia, ele dificultou ali um pouco a situação. Beleza que a diferença para o G4 é a mesma, três pontos, ok? Se vencer um jogo, ele pode encostar ali. Não ultrapassa pela caixa do saldo de gols, que o saldo de gols é de menos nove. Porque o Sport aqui, ó, meteu só seis. Só isso tudo. E aí, você vê um Bahia que, tipo assim, o Náutico, ele tem uma projeção difícil. Vai pegar o Sport e vai pegar também ainda o Bahia. Foi mal. O Fortaleza. Que é preocupante. E na última rodada, o Náutico enfrenta o Ferroviário em casa. Então, assim, vamos supor que o Náutico vença um jogo só. O Náutico vai a treze. O Ceará vai vencer um jogo. O Ceará vai a treze. Ou seja, o Bahia vai jogar, se avançar para a próxima fase, que tem possibilidades ainda, vai jogar para a próxima fase, se avançar mais uma vez, tenho que repetir isso, fora de casa. Vai decidir os confrontos fora de casa. E aí é o famoso aguardar. E o ABC, meus amigos, deixa eu só ver aqui a sequência do ABC, tá? Deixa eu ver aqui a sequência do ABC. CRB fora. É chato. Atleta da Lagoas em casa. Meus amigos, vamos ser logo bem sinceros aqui com vocês. Atleta da Lagoas em casa. O time do futebol baiano tá horroroso nessa Copa do Nordeste. Atleta da Lagoas não somou um ponto até agora. Perdeu de todo mundo. E assim, o ABC vai, no mínimo, ganhar um jogo e, sei lá, empatar dois. Ou ganhar dois jogos e perder os outros. O ABC vai fazer, no mínimo, treze pontos também. Então, assim, o Bahia, se ele se classificar, vai ser na quarta colocação, meu irmão. Se se classificar, vai ser na quarta colocação. Então, o Náutico complicou a situação do Bahia aí na Copa do Nordeste. Pelo menos essa é a minha projeção, tá? Óbvio que futebol, tudo muda muito rápido. Se o Bahia ganhar tudo aí e os outros perderem quase tudo, o Bahia pode se classificar em segundo, em terceiro e tal. Mas há tendência a se classificar na quarta colocação no máximo, tá? E a torcida do Bahia, eu tenho certeza que assinaria agora. Agora. Essa classificação na quarta colocação, sem dúvidas nenhuma. Próximo jogo, Vitória e Bahia. Bavi. Na Copa do Nordeste. Se o Bahia perder pro Vitória, irmão... Mesmo... Eu vou além, tá? Se empatar, rapaz, tá eliminado. O Vitória tem o poder nas mãos de, na próxima rodada, eliminar o Bahia. O Vitória tem esse poder. Eu posso eliminar o Bahia na próxima rodada. Só basta um empate, não precisa nem ganhar. Um empatezinho, não matematicamente, né? Mas você praticamente tirou quase todas as possibilidades. Ainda dá a lima e tem que ganhar os outros dois e rezar pra ninguém ganhar nada. Então, assim, o Vitória está com a faca e o queijo na mão pra se ganhar, elimina. No meu ponto de vista, elimina, tá? Não matematicamente, mas carimba pra mim. Se empatar, deixa muito próximo da eliminação. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. E é isso, meus amigos. Fiz o resumão aí do que aconteceu mais ou menos no jogo. É um jogo equilibrado de modo geral. O Náutico teve bons momentos. O Vitória teve outros bons momentos. Um jogo de muita trocação. O Vitória produzindo. O Náutico também. Venceu que foi mais eficiente. Parabéns ao Náutico pela vitória. E tá me surpreendendo nessa Copa do Nordeste. Mesma pontuação do Ceará. Não cravo que está classificado. Por quê? São dois confrontos... Os três confrontos do Náutico, os próximos, são difíceis demais, tá? E aí, vamos ver, né? Como é que vai ser a reação do time em relação aí aos próximos jogos. Mas, de fato, é uma campanha que me surpreende. Bom, tamo junto. Deixa o like aí, se não deixou. Fortalece a inscrição, se não se inscreveu aqui ainda no canal. E tamo junto. Como eu falo pra vocês, vai ter a resenha, vai ter a tiração de sarro. Mas, na hora da gente falar sério, a gente também fala, né? Mas também, velho. 6x0 não tem como a gente ficar tão sério não, tá, irmão? Tamo junto, rapaziada. Valeu. Link da um futebol fixado nos comentários e também tá na descrição. Valeu. Thiago Lopes, deu pra tu não, tá, irmão? Tu tentou, fez de tudo. Mas, segundo tempo, também apagadaço. Voltou a ser o Thiago Lopes normal. Que não domina bem, não passa bem a bola e por aí. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.